Essa garota começou a ficar cega, mas aí então os cientistas descobriram o que tinha na sua maquiagem. Essa garota nasceu com uma marca de nascença bem estranha no seu rosto. Por diversos anos, ela tentou disfarçar aquela marca gigante com maquiagens, mas nunca funcionava. Quando ela tinha 16 anos, todos faziam muito bullying com ela. Mas um dia ela quis dar um basta em tudo isso. Ela resolveu procurar na internet e viu uma companhia chinesa que tinha um tipo de maquiagem que cobria e mudava todo o rosto. Então ela comprou esse produto e três semanas depois o produto chegou na casa dela. O produto cheirava muito ruim, mas mesmo com aquele cheiro horrível, ela estava tão desesperada que resolveu usar esse produto. Depois de alguns dias usando o produto, aquela marca de nascença que ela tinha, começou a desaparecer. Porém um dia de repente, ela sentiu uma dor horrível. Na sua garganta, ela caiu no chão, começou a ver tudo rodando e algo queimando. Na sua pele, você não vai acreditar o que tinha dentro da pele dela. O seu rosto começou a ficar muito inchado e a sua mãe correu para ver o que estava acontecendo. Com a garota, ela foi levada ao hospital. Os médicos ficaram muito assustados, eles jamais haviam visto algo do tipo. A mãe não sabia o que tinha acontecido, então ela voltou em casa, viu aquele produto estranho que a menina estava usando e levou para o hospital para que os médicos dessem uma olhada naquilo. Os médicos então viram aquele produto estranho e resolveram mudar para os cientistas para verem o que era aquilo. Quando os cientistas olharam no microscópio o que tinha dentro desse produto, eles chamaram a polícia. Imediatamente, uma equipe tática da polícia foi enviada ao quarto da menina no hospital. Eles pegaram a menina e colocaram ela numa quarentena e falaram para ela que ela estava sendo exposta a material radioativo e tinha um parasita radioativo crescendo dentro da pele dela. Então eles cuidaram dela e depois ela ficou saudável. Me segue aqui para mais histórias como esta. Então eu vou fazer isso.